A dona do pedaço está no ar, e nós sabemos que não tem quem perde um episódio sequer da trama escrita por Valsir Carrasco, especialmente pra você. Por isso, nós preparamos o resumo e você vai acompanhar as novidades e saber como anda a sua novela das nove. Vamos lá? Maria da Paz está determinada a conseguir sua fábrica de volta. Enquanto isso, Regis acorda e chama por Maria e expulsa Jô do hospital. Camilo fica satisfeito ao saber que o mistério que envolve o assassinato de Lucas foi desvendado por um policial. Fabiana é pressionada por Otávio e Agno a deixar a construtora. Ela vai até Sabrina e conta que será assistente pessoal de Vivi. Otávio logo fica sabendo dessa novidade. Maria da Paz e Amadeu vão atrás de Anteiro para saber do documento que pode anular a posse de Jô sobre a fábrica. Além disso, Britney conta para a Bel sobre ser transgênero. Fique ligado no nosso canal e não perca o que vai acontecer nos próximos capítulos da sua novela preferida. Amanhã tem mais vídeos sobre a dona do pedaço aqui no Jet of News.